Bom, hoje o meu recado é pra você que ama um bolinho caseiro. Quem ama um bolinho caseiro aí? Eu também amo. E você sabia que a Casa de Bolos é a maior e melhor rede de franquia de bolos do Brasil? Gente, são mais de 400 lojas por todo o país fazendo bolo caseiro de verdade. Sem massa pronta e sem conservantes ou aromatizantes. Dá só uma olhada nesse balcão aqui, que maravilha. São mais de 100 sabores, desde o bolo pro cafezinho até a sobremesa do almoço com a família. Muito bacana, olha cada coisa maravilhosa. Tem o bolo de abacaxi com banana, tem de noz e chocolate. Esse aqui é maravilhoso, é a piscina de chocolate com leitinho. Tem bolo caseiro no pote delicioso. Esse pudim então, esse pudim aqui é maravilhoso, é sensacional, eu amo. E tudo, gente, começou lá atrás com as receitas da vó Sônia. E hoje, são feitos mais de 60 mil bolos diariamente pelos franqueados e colaboradores, garantindo sempre qualidade e preço justo. Quer saber mais? Então, encontre a loja mais próxima em casadebolos.com.br ou você pode escanear o QR Code que está na tela. Casa de Bolos, a maior rede de franquia de bolos do Brasil. Casa de Bolos, eu amo. Quero provar esse de churros aqui, ó. Bolo de churros. Muito bem. Natália, quer dizer que você participou do Xaveco, acharam você no Xaveco. Está vendo, homem. A vida é assim, a gente fica lá no imato, aí quando começa a ficar muito famoso, o pessoal começa a buscar as coisas da vida da gente, né? Olha lá, olha lá. Ela no Xaveco ali, fazendo o Xaveco, tinha um galã ali, o gavião do meu lado. Ai, gente, que coisa linda! E nesse dia, era pra mim ter descido no elevador. Só que aí, de última hora, trocaram. Aí a gente mudou a minha data. Mas eu fiquei muito feliz nesse dia. E sabe o que é o bom disso? O bom é que a produção tem a oportunidade de estar passando isso e mostrando que a nossa batalha não é de hoje, que já é uma batalha antiga, que não veio do nada. Então, fico muito feliz por ter esse vídeo aí. É muito legal. Eu, por exemplo, sou um caso desse aí. Porque eu estou aqui na frente das câmeras agora, mas na verdade eu era de trás das câmeras. Eu era na produção. Agora eu estou aqui na frente das câmeras. É tudo no degrau, né? Agora o pessoal já quer me empurrar para o fundo do cenário. Não estou deixando. Deixa não. Está namorando? Estou namorando. Ah, se não tivesse, eu ia colocar o elevador do Xaveco para ela. Pena que está namorando. Pronto, revelei. Está revelado, está namorando.